Olá, boa noite. Você já está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E quando eu falo em Consumidor em Pauta, eu falo num programa de utilidade pública da nossa TVE. Programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós entramos logo depois do Radar. Termina a boa música do Radar, que hoje foi com os hermanos aqui, da banda DSM. E vamos até por volta de sete horas. Isso por enquanto, porque depois do dia 16, a gente vai entrar um pouquinho mais tarde. Nosso programa vai começar 15 para 7, 6h45 e vai até 7h30, até 19h30. Então o programa terá 45 minutos para que vocês possam perguntar mais. Tudo que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa, vocês podem perguntar. A gente estará aqui durante 45 minutos para responder as perguntas de vocês. A gente, quando eu digo, é um profissional especializado da área do dia do programa. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem perguntar também pelo telefone 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. Ou então podem mandar um WhatsApp, curtinho, né? Um WhatsApp para prefixo 51 e o telefone 985-946-773. Vou repetir, 985-946-773. Mande um WhatsApp para cá, perguntando para a gente sobre o consumidor em pauta. Esse programa estará sendo repetido amanhã, às 7 horas da manhã. E também estará na minha página, estará no YouTube, estará na minha página no Facebook e no meu blog, que é machadofilho.com. Então vocês podem assistir esse programa amanhã também, durante todo o tempo. Amanhã à noite já estará no YouTube. E lembrando que vocês podem assistir ao vivo o programa, na internet, através do endereço www.tve.com.br e clicar ali onde está escrito TVE ao vivo. Vocês assistem o programa tranquilamente. Tá bom, então? Antes de anunciar a pessoa profissional que está comigo aqui na noite de hoje, eu quero mandar um abraço para a Cris Flores, que disse que adorou o programa, é a nossa seguidora lá na internet. Para a Maristela de Lima Souza, que tem um filho que foi aluno da doutora Solange Guinteiro, que é professora universitária lá na Ubra. Então tá, já disse que quem está aqui comigo hoje é a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Fico muito feliz pelas notícias aí, nossos egressos, nossos alunos eternos. A dona Maristela fez um elogio muito grande à professora Solange, grande e merecido, porque ela realmente é uma das pessoas que se destaca nesse programa pela maneira como conduz as respostas que ela dá aqui para os nossos telespectadores. Pode seguir assim, doutora Solange, ninguém fica bravo. Muito obrigada. Tem algum recado para mandar hoje, doutora Solange? Não, hoje não. Tá tudo bem. Os meus filhos, então um abraço, um beijo aos meus filhos. Ah, então tá bom. A doutora Solange, que teve também, acompanhou a doutora Ivana Bataglin, que é minha sobrinha e que é promotora de justiça e que trata dos problemas da violência contra a mulher, é isso? Isso, nós vamos fazer um convite. Ela participou da nossa aula inaugural na Ubra Campus Canoas, através do convite da nossa coordenadora, a professora Franceli Marisco, foi um sucesso. Que bom. Mas foi assim... E ela vai participar do programa aqui também. E eu fiz um convite extensivo, já de antemão, para ela participar do nosso programa aqui. E ela vai participar. Isso aí. Um grande beijo para a Ivana. Doutora Solange, tenho muitas perguntas aqui e a primeira é da Neuza, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, depois de quatro anos de casamento, nos separamos, como eu já estava grávida, quando casei, meu marido sempre suspeitou que o filho não fosse dele, tanto que demorou quase dois anos para fazer o exame de DNA. Agora que tudo está provado, ele se nega a pagar a pensão alimentícia para o filho e sugeriu um acordo de ajuda financeira, pois seu salário é variável. Ela quer saber se ela deve aceitar, doutora Solange. Olha, dona Neuza, eu aceitaria, até em razão, mesmo que não seja aquilo que o seu filho necessite, vá cobrir as despesas, ele pelo menos já vai pagando alguma coisa de alimentos. Isso é bem importante. E a gente sempre diz, brincando, que dinheiro a gente não nega para receber. E se porventura for muito inferior ao que a senhora necessita para o seu filho, a senhora pode entrar a juizar com a ação de alimentos, o juiz vai fixar, se ele tiver vínculo ou não, se for variável, se ele não tiver vínculo empregatício, ou seja, a carteira do trabalho assinada, o juiz vai fixar em alimentos. E sempre digo assim, quando me questionam em relação a isso, que é bom ficar fixado lá perante o Poder Judiciário, porque se ele não cumprir, pode vir buscar depois uma execução de alimentos, hoje cumprimento de sentença, pela via, inclusive, de prisão civil. Então é importante ficar homologado pelo juiz, porque isso, vocês têm uma garantia. Se de repente não existir isso, só um acordo verbal, ele simplesmente pode parar de pagar e aí ela não tem como cumprir e buscar a obrigação dos alimentos. Casualmente, doutora Solange, tem uma pergunta aqui que chegou para o telefone de um telespectador que não se identificou e que vem bem dentro desse assunto que a senhora acaba de falar aqui. Ele diz o seguinte, li na internet que devedor quanto mais alimentos, que não cumpre decisões judiciais e transfere bens indicados à penhora, pode ser enquadrado em crime quando for considerado o abandono e ele quer saber ou ela quer saber se isso procede. É, eu vejo por dois viés. Se ele não paga os alimentos, é crime sim, não é nem na área penal, é crime civil. Pode-se postular a execução dos alimentos e aí pedir a prisão civil. Em relação ao abandono, parece que refere ali, isso já é outro viés. Em relação ao abandono, se também ela pode pedir inclusive uma indenização se houver esse tipo de abandono do pai em relação aos filhos, tem um dano para a criança se ela conseguir provar e com certeza não ter o pai cumprindo suas obrigações de pai, como a gente refere, com certeza dará um grande dano à criança. E se ele estiver se esquivando, como ela também colocou, que vai penhorar, que vai, então a gente pode colocar até fraude a uma execução aí, pode-se buscar. Então tem diversos institutos que ela pode sim buscar através do Poder Judiciário para que cumpra a obrigação dos alimentos. E esse esclarecimento é muito bom, né, doutora Solange, para as pessoas que estão se separando agora, não é porque se separam que não tem mais obrigação com o filho, tem obrigação talvez até maior, né? Sim, né, obrigação e deveres, né? Assim como ele tem o direito de ter o filho em sua companhia, de visitá-lo, ele também tem a obrigação de cumprir, né, o dever de pai e de mãe aí é para ambos os pais. A dona Suzana, que mora na cidade de Santa Cruz, ela diz o seguinte, sou viúva, moro sozinha e tenho um filho maior de idade. Ele pediu para que eu fosse avalista num empréstimo habitacional. Quando o apartamento ficou pronto e parou de pagar aluguel, ele perdeu o emprego. Desde o começo, sempre paguei e continuo pagando as prestações. Agora ele está empregado, mas alega que ganha pouco e eu sigo pagando. Aí a dona Suzana pergunta, pergunto se não posso passar o apartamento para o meu nome, já que sempre paguei o financiamento. É, aí tem algum... Isso é direito civil nos contratos, mas a gente até sabe responder, né? É direito de família e sucessões específicas. O que acontece? Tem um contrato de financiamento com o banco, está no nome do seu filho. O seu filho só pode transferir para a senhora quando estiver quitado. Por quê? Porque ele não é proprietário do imóvel. Ele está pagando, ele vai adquirir a propriedade. Mas, porém, todavia, contudo, também ela pode juntar o agente financeiro, o banco, se ele der a anuência, ou seja, a concordância que transfira o financiamento, pode ser feita. Ela transfira para ela o financiamento. Isso, mas aí o financiamento vai ser no nome dela e o filho vai realizar. Mas desde que haja a concordância do banco, do agente financeiro, que ela não refere qual é. Tem uma outra pergunta para o telefone aqui, doutora Solange. É de um telespectador que também pede para não ser identificado. Ele pergunta se é possível garantir que o inventário e a partilha dos bens de um casal em comunhão total com filhos aconteça somente após a morte dos dois cônjuges. Olha, existem requisitos para o inventário. O inventário, porque o inventário é individual, não sei que os dois morram no mesmo momento que a gente chama do Instituto da Comoriência, que parece que não é o caso aí. O que eles querem? Falecer um, os filhos não se habilitarem no inventário. Não existe nada na lei que diga, olha, não vai abrir o inventário e vão esperar o meu pai ou a minha mãe falecer, ambos falecerem para nós postularem. Mas podem sim, de comum, em pleno acordo, aí não tem nada a ver com a via judicial, esperar que um ou outro consiga, venha o óbito, como a gente diz no direito. Porque o que tem aí? Aí tem alguns requisitos necessários. Tem deveres com o Estado. Eu não posso esquecer disso. Para que a herança se transmita, tem que pagar para o Estado, imposto, taxa judiciária e todos os requisitos necessários para o cumprimento do inventário. Então não tem nada que diga, olha, espera os dois falecer para que a gente consiga realizar a abertura do inventário. O que acontece na maioria das vezes? Se tiver dinheiro, se tiver veículo, se tiver bens que não são, vai haver a necessidade da abertura do inventário. Então isso a gente sempre refere. Porque se alguém morre, ele não pode mais realizar os atos. É óbvio, sabemos disso. Então para que as coisas aconteçam, se eles não querem, eles podem deixar fazer doação para os filhos, só não podem fazer doação de tudo. Para que as coisas aconteçam como eles querem. Doutora Solange, vou lhe fazer uma pergunta agora, é minha aqui, porque eu gosto de dar os meus pitaquinhos de vez em quando, não é claro? Eu também, e eu sei que eu vou perguntar uma coisa que interessa a muitos. A senhora falou em dinheiro aqui, eu pergunto, quando a pessoa morre e deixa dinheiro no banco, como é que fica esse dinheiro no banco lá? A partir do momento que ela morreu, estiver só no nome dela, pode ter conta conjunto. Porque aí 50%, se tiver conta conjunto, em princípio, 50% é da pessoa que faleceu e daquela que sobreviveu. Mas quando tem dinheiro, não pode se mexer. Porque aí tem que abrir o inventário, porque se paga imposto, se as pessoas têm um cartão magnético, mexem, elas vão responder depois por isso. Não pode mexer no dinheiro. Porque a partir do momento que faleceu a pessoa, aquilo, o próprio banco, a gente comunica o banco através de uma certidão de óbito, eles bloqueiam a conta. Porque aquele dinheiro entra para o inventário. Enquanto não for feito isso, a pessoa com o cartão magnético, vai lá, pode tirar o dinheiro. Pode, pode, se tiver a senha, pode. Sabe a senha e tudo. Isso, pode tirar. Só que ela vai responder por isso depois, lá no inventário. Ah, bom, está vendo? Então é bom não tirar. Então não mexe. É melhor não tirar, que vai se incomodar. É melhor não mexer com o dinheiro dos outros. A dona Marlene, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, estamos fazendo o inventário dos bens deixados por meus pais, que faleceram num acidente de carro. Somos três herdeiros e procuramos a defensoria pública, pois não temos o suficiente para arcar com as despesas. Agora apareceu uma pessoa que se diz filho do meu pai com outra mulher. e quer uma parte na herança, mas não quer participar das despesas. E a dona Marlene pergunta como eles devem agir, doutora Solange. Olha, ela não é não querer. Assim como tem o bônus, tem o ativo e o passivo. Tem o bônus, tem o ônus. Se eu sou herdeira do pai, aí eu vou ter que receber minha herança. Então ela vai ter que pagar também todas as despesas. Eles procuraram a defensoria pública, porque não tem condições de suprir as taxas, os impostos, tudo bem. Mas dependendo do patrimônio, vão ter que pagar sim, inclusive essa que está agora postulando a sua parte, a sua legítima na herança em relação ao seu pai. Então, proceder, ela vai ter que construir um advogado, quem está chegando, ou a defensoria pública também, através de um defensor, e vão ter que pagar as despesas sim. É o ativo e o passivo que a gente tem. Não é só as benesses. Não é só isso mesmo, é só benesses. O senhor Jorge de Viamão pergunta por telefone, doutora Solange. Vivo com minha companheira há 20 anos, mas nunca registramos nossa união. Se eu morrer, ela tem direito à minha pensão e à herança de meus pais? Isso é mais, acho... É, regularize. Isso é importante. Faça uma ação de reconhecimento de união-estado. Por quê? Porque a herança, em relação aos bens que já tem, fica mais difícil. Vai ter que provar, vai ter que... Se tiverem filhos, não sei se têm filhos, né? Então, regularize a situação. Vai até o cartório do tabelionato, lá faz... Não precisa casar e tal. Às vezes as pessoas não querem o casamento. Mas regularize, diga o tempo que estão convivendo. É bem fácil. O tabelião vai e faz uma escritura de união-estado, né? Para que não venha depois discutir. Por exemplo, pensão. A senhora pergunta se ela vai ter direito à pensão. Junto, se for ao INSS, ela vai ter que comprovar que era sua companheira, vai ter que ter documentação, vai ter que ter conta bancária, vai... Uma série de documentos. Então, se já tem a escritura de reconhecimento de união-estado, fica bem mais fácil para ela, né? Se nos parece que o nosso telespectador, eu acho isso importante de consignar até, que ele está preocupado com o futuro da companheira, né? Então, regularize. É bem fácil e não é nada... Os valores não são altos, né? Paga só a escritura em torno de cento e poucos reais, mais ou menos, e regularize. Inclusive, podem até dizer qual é o regime de comunhão de bens, né? Comunhão a gente sempre fala, certo? Tem uma pergunta que chegou agora para o telefone, acho que é um telespectador que também está ligado aqui na gente, mais ou menos dentro desse assunto que a senhora falou aqui, doutora Solange. É um telespectador que pede para não se identificar também. Ele é uma telespectadora. Moro com o meu companheiro há 15 anos, tenho uma filha de 8 anos. Se um dia ele faltar, tenho direito à pensão? Pensão do INSS, sim. Com os requisitos novos da reforma e, né? Já, vejam, já moram há 15 anos. Então, significa que não é morar há 15 anos. Tenho uma convivência durante 15 anos. Já tenho um filho, já tenho uma prova, né? Então, tem que demonstrar, verificar que não houve ruptura. Porque, às vezes, as pessoas têm filhos e não têm convivência. Então, é uma série de provas que têm que ser realizadas para conseguir postular a pensão junto à Previdência, se for. Então, o que a gente diz? Regularizem. Escritura pública de convivência é fácil, as pessoas falham. É fácil de fazer, né? Porque, senão, depois que isso acontecer, aí, além da perda, do luto, vêm as consequências financeiras. Fica mais difícil de provar? Claro que fica. Porque aí vai ter que ter uma série de documentações que, às vezes, as pessoas não guardam do período que estavam. Na Previdência, agora, tem um período, eu até não sei especificamente, mas até vou analisar agora para a semana que vem, tem que ter um período de estar convivendo para ter direito à pensão, não ter direito à integralidade. Então, por isso que as pessoas têm que pensar no futuro. Isso é importante. Regularizar sua situação jurídica perante casamento, união, companheirismo. Aliás, a doutora Solange andou regularizando a vida de alguns companheiros nossos aqui na TV. Com muito prazer. Com muito prazer, dizer. Tenho certeza absoluta que eles também ficaram contentes. Eu estou fazendo as perguntas aqui, estou mesclando com as que chegam por telefone, doutora Solange, aquelas que já estavam aqui, que os nossos telespectadores mandaram. Uma telespectadora anônima, ela diz o seguinte, Sim, meus parabéns para essa irmã aí que cuida da irmã com Alzheimer. que quem tem pessoas na família, teve, que foi o meu caso com Alzheimer, sabe bem quais são as dificuldades, as necessidades. Infelizmente, minha mãe teve Alzheimer. Assim, a primeira coisa que tem que requerer junto ao Poder Judiciário é interdição. Interdição com um pedido de tutela de urgência, curatela provisória, ou seja, curadora. Ela vai passar a cuidar da irmã. A partir daí, ela vai cuidar das finanças. Vai gerir. Só tome muito cuidado, assim, que tudo que a senhora tiver de despesa, a senhora aguarde, porque depois a senhora vai ter que prestar conta. Mas procure, sim, o Poder Judiciário, advogado, defensoria, assessoria jurídica, para regularizar essa situação. Por mais que a senhora seja a única herdeira da irmã, que me parece aí. Ela não fala que teve filhos e tal. Mas até para regularizar essa situação, para depois... Para depois não ter problemas. É, isso, isso é importante. Tem uma pergunta do Márcio, que mora na cidade de Viamão. Ele diz assim, sou casado e tenho um filho, estou me separando. Tenho uma casa que comprei pelo Minha Casa Minha Vida, e não posso vender. É, por um período. Pergunto, após a separação, o valor da casa será avaliado ou será do valor que terei que pagar? Após a separação, quando forem fazer a partilha de bens, que hoje a gente não chama mais de separação, é divórcio, se estão casados, com aquela certidãozinha de casamento, é divórcio. Hoje podemos ajuizar o divórcio direto. E a avaliação do bem, depois, vai ser realizada através da Secretaria da Fazenda Pública. Nós chamamos de Cefaz RS. Vai ser feita uma avaliação e é aquilo ali que... O patrimônio é aquele que vai ser dividido meio a meio. Esse problema do Minha Casa Minha Vida é isso, né, Valper? O problema. É que quando se adquire... Até eu estava analisando um contrato esses dias lá na Sajubra, né, na Ubra, que a gente está em atendimento, uma assistência. Estava analisando esse um contrato. Eles têm um período, porque senão compra, porque tem as suas benesses, né, os valores. Então eles têm um período que eles não podem vender. Para não dizer aquilo, vendemos a chave. Não pode. Não pode. Se eu não me engano, são cinco anos. Então até lá eles não podem vender, transferir e etc. Então eles vão ter que terminar de quitar e depois que eles quitarem, no caso do nosso telespectador, eles vão partilhar. O que pode ser feito? Uma sugestão aqui, jurídica até. Deixa a ex-esposa na casa, dividem o valor da prestação. Quem está assumindo o aluguel, está utilizando, pode pagar a prestação. E no final vocês acertem. É assim que a gente faz. Tem uma pergunta aqui do Josualdo, que mora na cidade de Gravataí, doutor Solange. Ele diz que é solteiro, tem 80 anos, não tenho pais nem filhos. Tenho dois irmãos que estão casados e estão muito bem financeiramente. Mais duas irmãs solteiras. Como faço para dividir meus bens em vida? E como seria essa divisão? Olha, como a gente sempre diz, vamos repetir, ascendentes e descendentes, pais e filhos. Ele não tem, ele tem irmãos, então são colaterais. O que ele pode? Ele pode dispor, doar, se for o caso em vida, mas não pode doar tudo, porque senão aquele doador não pode ficar sem bens. E também pode realizar um testamento. Já que tem dois irmãos que são muito bem financeiramente e as outras duas irmãs não, ele pode beneficiar sim. Em relação aos irmãos. A vontade dele. A vontade dele. A disposição, o testamento é disposição de última vontade. E certamente esses irmãos que estão bem de vida, a não ser que haja um problema familiar, que eu espero que não haja, esses irmãos também não vão se opor. Muito é que ajude mais as irmãs. É que testamento vai se opor só se tiver alguma nulidade. Ele não tiver condições de realizar testamento, não ter capacidade civil e etc. como ele não tem os ascendentes descendentes, ele pode dispor do patrimônio dele. Pode até dispor para nós, só para ter uma ideia. É a disponibilidade que dá. Está bem. Doutora Solange Guinteiro, eu tive um prazer enorme de conversar com a senhora aqui no programa e de levar aos nossos telespectadores esses esclarecimentos que são extremamente importantes. A senhora volta sempre, não esqueça, né? Isso aí. O prazer é nosso. Tá bom. Muito obrigada. Doutora Solange posta as fotos que ela faz aqui no programa e em seguida já tem várias curtidas aqui no Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã às 6h30 eu estarei de volta aqui e vou falar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí